Atenção na ação rubro-negra, Felipe Coutinho fechado com o Flamengo. E o Mengão pretende investir pesado em contratações. Tudo isso eu trago aqui agora neste nosso gir de informações do Mengão. O Flamengo projeta investir entre 300 milhões de reais e 400 milhões de reais em reforços para 2024. Em 2023, para você ter uma ideia, o investimento foi de 211 milhões. E a atualização, o Flamengo pode estar considerando a contratação de Felipe Coutinho. Meu campista brasileiro de renome, que também possui cidadania portuguesa. Atualmente, Coutinho defende as cores do Al Duhai, do Catar. Ele está emprestado pelo Aston Villa. Então, Coutinho, ele pertence ao Aston Villa, que é o time que o Flamengo negocia diretamente. Esta possível transferência seria um grande marco para o futebol nacional, uma vez que Felipe Coutinho é conhecido por sua habilidade excepcional em campo. A especulação ganha força com a suposta aprovação do treinador Tite. Coutinho tem sido um jogador-chave também para o time do Catar. E a parceria dele com o Tite poderia dar muitos frutos ao Flamengo. Tite que enxerga em Coutinho uma grande oportunidade para o time carioca preencher o meio de campo. Os torcedores do Flamengo estão ansiosos para ver se esta contratação de peso se concretizará e como ela afetará o desempenho da equipe nas competições para a próxima temporada. E aí, Nação Obronegrá, você aprovaria a contratação de Felipe Coutinho? Você acha que o Flamengo deve avançar nas negociações pelo brasileiro? Deixe a sua opinião aí nos comentários e também já deixe aquele Vai Flamengo, que é para fortalecer o nosso Mengão nos comentários. Qualquer novidade sobre esta atualização eu trago aqui em primeira mão. Fique de olho, canal Redação Nildo Urubu, tudo sobre o Mengão Malvadão!